Vamo, meu filho, vamo! Eu tô muito cansada. Teve um dia que eu tava tomando banho e me estranhou a cabeça uma data, que era o dia 22 do 2 de 2022. E eu falei, gente, por que que essa data tá na minha cabeça? Escrevi ela no box do banheiro, enquanto eu tomava banho, e vi que ela tinha uma data, seria uma data forte. Eu assim, meu Deus, acho que essa data tem alguma coisa pra me dizer. Então eu botei isso na minha cabeça, que no dia 22 do 2, se ele não quisesse virar mundo até esse dia, eu ia fazer uma cesárea. Dito e feito. Eu marquei a minha cesárea pra dia 22 do 2. Mas, tudo nessa vida não é como a gente quer, é como Deus quer. No dia 20 de fevereiro de 2022, ele escolheu a data pra vir ao mundo. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É no tempo que ele quis vir, no tempo que ele quis estar pronto. Eu lembro que, quando eu entrei no parto, na sala de parto, já me veio na cabeça assim, eu não acredito que eu tô passando por isso, gente. Foi surreal. Foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu tava com a cesárea marcada, como isso é possível? Já tô com oito de dilatação. Como eu vou conseguir trazer meu filho pro mundo, Deus? Eu tô fraca, eu tô com sono. Eu não esperava que viesse antes do meu previsto, né? Da minha agenda marcada. A gente vai ter vontade de empurrar ele, pode empurrar. A gente vai ter vontade de fazer o que você faz. A gente vai ter vontade de fazer o que você faz. Não tem gente. Eu tenho certeza que a farmácia tá longe. Ela já trouxe ela, tá preparando o acesso. Eu tenho certeza que ela tá falando com o coração com o provimento. Tu tá indo tão bem, tu nem imagina o quanto. Depois tu vai ver o quão bem tu foi. É que agora tu tá no meio do furacão. Pode acreditar. Fazer um toque pra ver se te ajuda a direcionar a força, tá bom? Porque eu acho que tu tá fazendo a força muito ali em cima, de vez em quando. Vamos ver se ajuda. Tu sente o dedo da Laura e vai te ajudar. É, aí tu consegue sentir. Ótimo. Puxa o ar. Pega o restinho da força ali que tu acha que não tem e vamos. Aproveita ela. Ela tá vindo pra te ajudar. Consegue mais uma? Vamos aproveitar bem essa contração pra mim que nasceu. Isso. Ótimo. Aí. Isso mesmo. Perfeito. Tá. Olha só. Olha aqui pra mim essa brinca. Essa última força aí que tu fez foi top, tá? Eu senti bem ele vindo aqui. Agora, também, ele vai vindo se ajeitando. Porque se ele vem muito rápido, ele também te machuca, assim, né? Tá do nada. Ele vai se ajeitando devagarzinho, mas já tá ali, tá bom? Vamos lá. Vai ter que ele vim um pouquinho. Puxa. Perfeito. Perfeito. Ah! Espera. 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 Levanta. Mais, assim, devagarzinho, porque a cabecinha do Nick tá aqui, mas ela vai e volta. Vai e volta. Daqui a pouco vai chegar numa hora que ela vem e não volta mais. Enquanto isso, ele vai se ajeitando, tá? É normal. Tá tudo bem dentro do esperado. O coraçãozinho dele tá bom, tá? Fica bem tranquilo. A gente tá aqui só pra te dar uma mão. Não precisamos acelerar, mas tá tudo certo. Vamos lá. Espera. Espera mais um assim. Vamos lá. Isso, isso aí. Isso, essa é a força. Pouquinho mais de sua força. Isso. Isso, Brina. Puxa logo. Tá na senha. Pode ir com o Rafa, eu te ajudo aqui. Vamos. Isso, Brina. Isso, isso, isso. Fica assim, querida. Fica assim. Fica assim. Eu tô no pé. Isso. Olha aqui quem tá chegando. Olha aqui pra baixo. Olha aqui pra baixo. Olha aqui. Olha quem chegou. Caga ele. Caga ele aqui, ó. Caga. Vai aqui, amor. Vai com teu pai e tua mãe, meu amor. Bem-vindo. Eu queria abrir meus olhos, ver as coisas acontecendo e não consegui, assim, de tão cansada que eu tava. Mas, quando eu recebi ele nos meus braços, tudo valeu a pena, assim. Eu fiquei em choque. Eu fiquei fora da realidade, assim. Gente, eu consegui. Seja bem-vindo, meu amor. Tô só secar, tá? Tô só secando. Filho. Oi, vida. Oi, vida. Ah, tia. Não me incomoda. Meu Deus. Meu Deus. Tchau, tchau. Gato. Ai, que coisa mais linda, tchau. Vamos botar ele bem aqui, porque ela vem em você. Ter o Nick nos meus braços, pela minha força, pela minha vontade, foi algo surpreendente pra mim. Foi descobrir que a gente tira força de onde não tem. Foi uma vitória saber que, quando ele tava no meu braço, eu consegui. Ele não sente dor, pode ser ruim. respirar sozinha também a placenta vai sair sozinha vai sentir uma cólica só uma cólica bem leve já tô sentindo agora as meias para esse pé mais sapato que o pai meu amor um beijo para vocês sua espiando já cara agora ele nasceu no aniversário da minha mãe e é um presente em tanto quanto para ela quanto pra gente é uma data tão linda quanto 22 que eu deslumbrei vou entregar um presente para ela mas ela não atendeu agora pode ser que eu tenho aqui no bolso fica tranquilo não precisa avisar agora não não então depois faz uma chamada de vergonha é para fazer alguma coisa a gente gente eu vou deixar ele aqui com vocês oi linda oi barco de vulti é muito legal a mãe pode ficar 12 horas se quiser que eu faço alguma coisa só pedi tá espelho espelho ai gente que branquinho é o espelho que tu fala chamouro oi 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 para aí oi E sessenta e seis. Dois seiscentos e sessenta e seis. Tudo mesmo, então tá tudo certo. Vou mexer aqui na peste 5 milha quanto milha de rosto? Olha a sensação de... Olha, doutora, 46. Ah, é. Olha aqui. Vamos lá? Ai! Vou pegar uma trocadeta pra cima. Pega ali, Maria. E vou te falar que eu acho que eu tava até meio anestesiado quando o Nick veio. Apesar de ter sido um trabalho de parto ali bem rápido, eu via na cara da Sabine um pouco do... Desespero, de dor, de... Ela pedindo pra ir pra cesárea. Mas a hora que eu peguei eles nos braços assim... Parece que ali... A vida começou a ter um sentido diferente, sabe? Por si... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto